A inclusão e a exclusão social estão dadas hoje pelo consumo. Por isso, especialmente agora, que aqueles crimes que outrora eram famélicos, os crimes de fome, hoje são crimes de status. O ladrão de 1950 roubava para comer. O ladrão de hoje rouba porque eu quero o seu iPhone 6. Porque o meu é 5 e eu quero o seu 6. Eu não estou roubando propriamente para escapar da miséria. Estou roubando porque eu quero o seu status. Eu quero o seu progresso material. Eu quero o seu tênis importado. Eu quero o seu carro. Eu não perdoo você poder consumir mais do que eu. Esta é uma explicação nova de uma identidade de pessoas que andam pela rua com logotipos na roupa cada vez maiores. Tem uma pola com um cavalinho que já está, o cavalo já está nas costas. Já é um cavalo enorme, gigantesco. Eu estou pagando para fazer propaganda da sua marca. Porque aí vem a grande inversão que o Bauman adverte. Eu não sou mais um sujeito que compra, mas eu sou também um objeto de consumo. Eu sou um outdoor. Eu sou um objeto de consumo. Adiante. Essa questão, diz Bauman, que hoje as lojas são farmácias. Por quê? Está deprimido? Compra. Está mal? Compra. Comprinhas sobem o ânimo de qualquer pessoa. Então funciona como se as lojas vendessem pílulas de felicidade. Bauman sugere no livro 44 cartas que as lojas sejam autorizadas pela agência de saúde. Para poder vender e provocar felicidade nas pessoas. Felicidade tem a ver com o poder de compra. Para ter esses dois produtos, poder de compra e fama, as pessoas se submetem a tudo. Inclusive serem internadas na fazenda ou no Big Brother. Sofrerem horrores, passarem por provas ridículas. Para ao final ganhar dinheiro e fama. Destruir toda a sua dignidade para parecerem dignos aos olhos dos outros.